E o Evangelho de hoje é São Lucas, capítulo 13, versículo 18 a 23. Diz assim, Então Jesus perguntou, A que se assemelha o reino de Deus? E a que compararei? É como um grão de mostarda que alguém semeou em sua horta. Cresceu e tornou-se árvore e os pássaros do céu foram abrigar-se nos seus ramos. Jesus disse ainda, A que mais posso comparar o reino de Deus? É como o fermento que uma mulher escondeu em três porções de farinha até que tudo ficasse fermentado. É tão lindo, né gente? É lindo demais dar conta. Semente do amor de Deus. É a semente do amor que é plantada no nosso jardim. E qual que é o nosso jardim? O nosso coração. É na medida em que nós damos conta da sua presença em nós. Ele vai se tornando grandioso a ponto de extravasar para abrigar e alimentar a todos. E aí Jesus faz duas comparações. Ele compara com a semente da mostarda que é a menor grão que tem. E plantado ele vira uma árvore que abriga os animais. E ele vai falar do fermento que aquela mulher colocou no meio da farinha. E aquele pão, por causa do fermento, ele cresce. Ele fica cheio de alvéolos. Não é assim? É isso, gente. Isso precisa ser semente de Deus no nosso coração. O reino de Deus em nós precisa fazer a diferença na vida do outro. Você tem feito a diferença na vida do outro? Como? Paz, amor e alegria.